Fala galerinha, tudo bem? Acompanhar agora comigo, eu vou estar colocando as rodinhas e os pezinhos do sofá Dallas Um sofá bem grande, bem gigante esse sofá mesmo E ele é um sofá retrátil Então vamos acompanhar aqui comigo como que faz toda essa instalação das rodinhas É bem fácil de estar fazendo O sofá esse aqui, ele vem em dois volumes apenas E é um sofá bem grande Olha o tamanho dessas caixas E ele vai tomar essa parede aqui inteira Olha o tamanho da parede E ele consegue tomar essa parede inteira Então vou estar aqui desembalando Acompanha aí o vídeo comigo, espero que possa ajudar aí Se alguém tiver aí pra montar esse modelo de sofá Ou também se tiver atrás de comprar um bom sofá Compra esse, que esse é garantido, é bom Já montei vários desses Sem dúvida é um dos melhores que tem no mercado hoje E é um sofá que é bem barato Bora lá, tá desembalando nesse sofá e começar a montar aí A gente acabou de tirar da embalagem, já tá no ponto de montagem A gente vai começar a montar por essa parte de baixo Colocar pezinho e rodinha Logo após é que a gente vai encaixar essas peças aqui, certo? Então como que a gente vai fazer? Aqui tem, vou mostrar a ferragem aqui pra vocês direitinho Aqui tem esses pés mais estreitos E esses pés maiores Vou mostrar a vocês onde que coloca Aqui também tem as quatro rodinhas Esses pés maiores é colocado nessa parte do sofá Na parte de fora Os pés menores são parafusados aqui Na parte de dentro Aqui E os pés maiores Aqui fora também A rodinha é parafusada bem nesse canto É importante que fique retinho Pra quando estiver puxando o sofá ele ficar certinho Logo depois de montado Quando for colocar ele no chão É importante encaixar essa garra nessa outra aqui Também é bem fácil de encaixar Certo? Vamos estar aqui já fazendo a montagem dele aqui rapidinho Então vamos lá começar a colocar a ferragem no sofá É facinho, facinho Tchau 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 E finalizado Olha só como é colocado o pezinho Que precisa dividir certinho Também embaixo Os parafusos tem que ser desse jeito aqui Se por acaso vocês colocarem ela virada pra cá Aqui é meio que oco Não vai dar essa segurança Aqui dá a segurança certinho Que é necessário pra essa rodinha não estar danificando Certo? E esse daqui é os pezinhos do meio Que é o mais estreito E aqui As rodinhas Ficou perfeita aqui a instalação das rodinhas Música Aqui já encaixei a primeira parte Aqui do sofá Olha como é facinho de encaixar Vai vir essa peça aqui E essa outra aqui E aqui vai vir um corte bem aqui ó Basta colocar aquela parte aqui E a outra aqui E apertar que aí já tá encaixado igual esse Como que esse sofá funciona legal? Vocês vão deitar ele até o final pra trás Olha só Deita ele até o final pra frente Primeiro Desculpa Depois vem Primeira catraca Pronto Ficou Segunda catraca Terceira catraca Ele já tá quase em pé Certo? E a última catraca Ele fica totalmente Bem em pé mesmo Fica desse jeito Mas e agora? Como que eu vou conseguir fazer Que ele volte ó Que ele fica bem firme ó Não dá pra voltar Basta empurrar até o final Que aí ele volta pra primeira catraca Certo? Então agora a gente vai tá encaixando Nessa parte aqui Tchau 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 Sofá no ponto Olha parece até uma cama Ele é um metro e oitenta aberto Olha só Ele é bem gigante Vem até quase aqui a porta Você tá vendo ó E a sala não é tão pequena Olha que top esse sofá Gigante mesmo E aqui Atrás ele fica todo esse espaço aqui ó Olha só Porque se tiver deitando aqui ó Olha aí ó Quando deita Ele dá todo um apoio aí pra cabeça Pra tá assistindo aí Uma televisão aí Olha só A gente montou esse sofá E montou aquele home ali também Pra ficar bem na frente desse sofá Olha que bacana Certo? Bom galerinha Mais um sofá aqui montado Espero que vocês tenham gostado Se gostou não se esquece Se inscreve aí em nosso canal Não esquece de ativar o sininho Pra sempre que tiver vídeos novos Vocês serão os primeiros a ser notificado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau